Eu converso com a doutora Tatiana Reimão. Tatiana, falta falarmos dos veganos e vegetarianos. Certo. O vegano, os vegetarianos, enfim, eles excluem os alimentos, a base de carne da alimentação, tem os que são ovo-lacto-vegetarianos, tem os lacto-vegetarianos e tem os veganos, que além de não consumir carne de origem animal, ovos, leites, eles também não usam mais roupa de couro. Se você for manipular uma cápsula, um nutracêutico, uma medicação, não pode ser a base de colagem no bovino. Então o vegano tem uma filosofia que não é só na sua alimentação, mas é no seu modo de pensar. Então acho que essa seria a maior diferença. O vegano realmente tem uma conscientização do animal, não só para a alimentação, mas como meio ambiente. Nem o peixe ele come? Nada. Nada. E o que você pensa de uma alimentação vegana? Os estudos hoje mostram que quando bem conduzida, ela tem benefícios até melhores em termos de prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial. Então o paciente vegano, quando ele vai ao médico e faz o tratamento adequadamente, previne as deficiências nutricionais que eles podem ter, faz o acompanhamento nutricional também especializado, nossa, é excelente. Eles podem ter uma vida com muita saúde, inclusive, melhor do que os onívoros. E os vegetarianos? Os vegetarianos também. Eu acho que tudo depende do bom acompanhamento. Mônica, o fato de você eventualmente excluir a proteína animal da sua vida, ou o pessoal falar, mas e o cálcio do leite e o ferro da carne vermelha? Se você tem um acompanhamento adequado e você pode sim substituir essas fontes animais dentro do mundo vegetal, você vai ter muita saúde. Mas uma pessoa que tem uma anemia ferropriva e precise do ferro e seja vegana, como que ela repõe esse ferro? Na verdade, existe um mito em relação que a carne vermelha tem tanto mais ferro assim do que as fontes vegetais. Lembrando que a carne vermelha, quando ela é cozida ou quando você armazena, congela, você tem uma grande perda do ferro daquela carne. Então, quando a gente vai consumir a carne no nosso prato, que já foi cozida, houve uma grande perda daquele ferro. As tabelas nutricionais que a gente acompanha de proporção de nutrientes, ela está relacionada aos alimentos crus, as carnes cruas. E o mastão seria uma grande falácia a gente dizer que a carne vermelha é riquíssima no ferro M, realmente ela tem bastante ferro M, mas esse ferro M, na hora que você vai cozinhar, se perde. Então, a nossa alimentação é muito mais baseada naquele ferro presente nos vegetais, que seria o ferro não M. Esse ferro, para ter uma melhor absorção, tem que estar sempre seguido de alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C, Mônica, aumenta a absorção do ferro não M, que é o ferro não presente nas carnes, no nosso intestino, de até 3 a 4 vezes. E ele está presente em que vegetais? A gente encontra muito nas frutas cítricas, né? Então, é kiwi, abacaxi, laranja, acerola, é riquíssima em vitamina C. E nas folhas verdes escuras de um modo geral. Espinafre, couve. Rúcula, agrião. Então, se você tem um consumo adequado de ferro não M, presente nesses vegetais, e você consome a vitamina C em grande quantidade nessas refeições, você vai ter uma boa absorção do ferro. Mesmo que você tenha a síndrome da má absorção, por exemplo, como no caso dos pós-bariátricos? Nesses pacientes, o acompanhamento se faz ainda com mais... tem que fazer mais de perto. Porque aí você está falando de uma doença prévia, né? Não estamos falando, então, de um paciente vegetariano ou vegano que não tem nenhuma doença, simplesmente passou a ter uma nova filosofia de vida. Sim. Se você está falando de um paciente que tem uma síndrome de má absorção, possivelmente ele vai precisar, sim, de reposição de ferro. Ou seja, por via oral ou até endovenosa. Mas não quer dizer que a gente não tenha ferro nos alimentos de origem vegetal. O ferro não está presente somente nos alimentos de origem animal. O bariátrico tem uma outra questão que também acomete os veganos, que é a vitamina B12. Sim. Os pacientes pós-bariátricos, como você tem uma redução, o seu estômago, ele chega a ter quase 10% do seu comprimento. Sim. E dentro do nosso estômago, a gente tem a liberação de um fator chamado fator intrínseco, que é quem vai estar ligado à vitamina B12 para ela ser absorvida no nosso íleo, que é o nosso intestino fino. Se você não tem a produção do fator intrínseco, que é o que acontece nos pacientes pós-bariátricos, você não vai ter vitamina B12 chegando no seu intestino. Então, muitas vezes, os pacientes têm que fazer reposições intramusculares até de vitamina B12. O paciente vegano também pode ter essa deficiência nutricional, porque a vitamina B12 é uma fonte encontrada exclusivamente em fontes animais. E qual é o risco da pessoa ter uma deficiência de vitamina B12? É importante a gente estar falando isso para os nossos telespectadores. Os trabalhos mostram que tanto pacientes onívoros, que são aqueles que comem carne, quanto os vegetarianos, acabam tendo a mesma incidência de deficiência de vitamina B12. Então, o fato de você ser um paciente que come carne, não quer dizer que você não vai ter deficiência de vitamina B12. Até por conta dessa série de fatores que a gente está aqui argumentando. Às vezes o paciente tem uma má absorção, é um pós-bariátrico. Então, o acompanhamento nutricional e nutrológico dos pacientes é muito importante. No pós-bariátrico, ele pode vir até a deficiência de ferro, de vitamina B12 e também de vitamina D. São três vitaminas que a gente tem bastante atenção. Sim, mas o que acarreta se ele tiver essa deficiência? O organismo, você diz? No caso da vitamina B12, ele começa com o que a gente chama de uma parestesia. Então, ele pode sentir tremores finos no corpo, nas pernas, nas mãos. Ele vai ter alteração no hemograma, que eu não vou me detalhar tanto. Mas ele pode ter problemas de ordem neurológica, basicamente, a vitamina B12. Então, a importância de acompanhar. A mensagem final já... Mensagem final, não se atenham a dietas da moda. Procure um bom profissional para você ser adequadamente acompanhado, que ele sim vai montar uma dieta para você, pensando em você, na sua rotina, nas suas crendices, na sua filosofia de vida. Essa dieta sim vai funcionar. E na sua necessidade, não é? Com certeza. Muito obrigada, foi muito legal. Obrigada a você. E você, não deixe de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.